Bom, acho alguém que vai jogar esse jogo, só chamo ele no Insta lá, seguindo o Insta. Tá bom? Novo jogo, vamo lá. Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tactics. P novelty. Final Fantasy Tactics. In sid cooperation. Dê seu like também já, hein? E vamos que vamos. Dê seu like e seu like e seu like e seu like. Não é fácil, fez sucesso daí. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, é bem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.